Forró dos Canaimés, forrozeiros da Serra da Lua, e o Solon Produção Parixara, parixara, parixara Vem cantar Parixara, parixara, parixara Vem dançar Parixara, parixara, parixara Vem dançar Comer coca, comer colar, comer pintura Mostro minha cultura Agradecendo pelas matas, pelas serras Cantando pra muita erra Comer coca, comer colar, comer pintura Mostro minha cultura Agradecendo pelas matas, pelas serras Cantando pra muita erra Parixara, parixara, parixara Vem cantar Parixara, parixara, parixara Vem dançar Forró dos Canaimés, forrozeiros da Serra da Lua, e o Solon Produção Parixara, parixara, parixara Vem cantar Parixara, parixara, parixara Vem dançar Parixara, parixara, parixara Vem dançar Comer coca, comer colar, comer pintura Mostro minha cultura Agradecendo pelas matas, comer coca, comer colar Comer coca, comer colar, comer pintura Mostro minha cultura Comer coca, comer colar, comer pintura Mostro minha cultura Agradecendo pelas matas, pelas serras Cantando pra muita erra Vem cantar Vem dançar Vem cantar Vem dançar Virro Salom Produção